Entro no bar A princesa é cantada E eu, o príncipe, é feita Eu sei te fazer Quero te dizer Vai dançar comigo Vai dançar comigo Vai dançar comigo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vou dançar comigo Vai dançar comigo Aaaaaaaah O príncipe é encantado Não sei o que dizer Eu quero te fazer Vai dançar comigo 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 Dança comigo Dança comigo